Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista comportamental e no vídeo de hoje eu quero falar sobre felicidade. Sim, uma nutricionista falando sobre felicidade, como assim? Bom, felicidade, segundo um livro que eu li em 2010 e tô lendo de novo, chama A Ciência da Felicidade, cuidar do corpo e da mente é uma das premissas para se atingir a felicidade, assim como 12 outras premissas aqui divididas em 6 categorias. E eu acho muito interessante conversar sobre isso porque normalmente as pessoas que buscam o acompanhamento nutricional, lógico que tem vários motivos, mas hoje em dia as pessoas procuram muito sim para melhorar a saúde de forma geral, mas muitas ainda buscam para ter um corpo que julgam o ideal, um corpo que julgam o adequado padrão que vai deixar a pessoa mais feliz. só vou ser feliz depois que eu emagrecer, ou só vou fazer tal viagem, que é o sonho da minha vida, depois que eu emagrecer tantos quilos, só vou comprar tal tipo de roupa depois que eu emagrecer. Então tem muita coisa que fica vinculada à pessoa, muita coisa que a pessoa quer executar que fica vinculada com a questão do emagrecimento. E segundo esse livro ela mostra que não é assim que as coisas funcionam. O que esse livro diz interessante? Vou mostrar aqui, preguiça de fazer um gráfico. Ela divide a nossa possibilidade de ser feliz em três etapas. Essa aqui que é 50%, que ela fala como ponto decisivo, são questões genéticas hereditárias que não é que não tem muito o que a gente fazer, né? É uma questão, uma característica genética. Então realmente não tem muito o que a gente mexer, tá? Então mesmo os gêmeos idênticos, eles podem ter esse ponto aqui de 50% muito diferentes um do outro, tá? Aí nós temos 10% que interfere aqui na roda da felicidade como circunstâncias, que aí entra a questão do vou ser feliz depois que eu emagrecer. Só vou ser feliz depois que eu tiver emprego X, depois que eu tiver o casamento tal, depois que eu for mãe. Ou seja, a gente coloca a atribuição da felicidade a situações, né? Ah, o fulano tem emprego melhor do que meu, por isso que ele é mais feliz. Ou em relação à riqueza, ou em relação a ter uma família mais estruturada, a beleza inclusive, tá? A beleza ela entra nesses 10% aqui circunstancial. Então não é uma regra que pessoas mais belas são mais felizes, que muita gente acha que sim. Ou que pessoas mais ricas são mais felizes. Pode não fazer relação nenhuma, tá? E o pulo do gato, que eu acho o máximo, depois que eu li esse livro eu comecei a agir de uma forma bem diferente, são esses 40% que são as atividades intencionais. Ou seja, é aquilo que a gente escolhe fazer, não fica esperando sentado, pra aumentar a nossa felicidade. Então tem muita gente que fala assim, ah, eu nasci feliz, ou ai, fulano é sempre feliz, eu sou um cara triste, eu sou um cara... Não, você tem 40% ali, por mais que sua genética seja desgraçada, né? As circunstâncias não sejam tão boas também, você tem 40% ali que escolha a sua de fazer, tá? E esse 40%, lógico que eu não vou ler o livro, mas ela coloca muita questão de praticar a gratidão, trabalhando os pensamentos positivos, investir em relações sociais, administrar o estresse, a diversidade e o trauma, focar no presente, comprometer-se com os seus objetivos e cuidar do corpo e da alma, que aí entra a prática de exercícios, cuidando com alimentação, meditação e tudo mais. Então, pra quem muitas vezes busca um nutricionista achando que a gente vai ser a fada madrinha, que vai deixar a pessoa com um corpão pra ela ser mais feliz, saiba que sim, a gente pode ajudar nesse aspecto, sem descaracterizar o seu biotipo, mas que é bem provável que se você coloca suas únicas expectativas de felicidade em cima de um corpo ideal, pode ser que isso não aconteça. Aliás, pode não, é bem provável que isso não aconteça. Então, vamos pensar um pouquinho fora da caixinha. Super indico esse livro, tá? Deve ter aí pra uma edição mais bonitinha do que essa, que esse aqui tá mais antiguinho, mas aconselho a ler e a refletir o que você pode fazer pra melhorar na sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e até semana que vem!